Carro B10 agora aqui na 15 de novembro porque eu estou na Prince Car Veículos, esta é a sua hora de fazer uma grande negociação. Nesta semana os preços despencaram, estão lá embaixo, aqui na Prince Car Veículos. Bom dia, Luciano! Bom dia, é isso mesmo. Você que quer fazer o melhor negócio da cidade, vem pra Prince Car. Muito bem! Olha só a primeira super oferta! E até pra você, aqui na Prince Car Veículos, esta Spin LTZ, 7 lugares, é o carro pra família. Câmbio automático, ela é completa. O ano é 2016 por R$ 55.800, eu disse! Só! R$ 55.800! E aqui na Prince Car Veículos, o seu ceminovo na troca recebe a melhor avaliação do mercado. Agora, olha só esta Space Fox, é 1.6, ela é plus, completa. O ano é 2007 por R$ 21.800, apenas R$ 21.800! Agora, pra fechar as ofertas da Prince Car Veículos, aqui na 15 de novembro, nós preparamos pra você este Suzuki Gran Vitara. É um 4x2, com apenas R$ 39.000 km rodados. O ano é 2012, tá impecável! Por apenas R$ 44.800, eu disse! Só! R$ 44.800! Esta é a semana que os preços despencaram aqui na Prince Car Veículos, Luciano! É isso mesmo! Esta é a semana pra você fazer um ótimo negócio. Lembrando você de casa que tem um carro, tá querendo vender? Prince Car, compra também! Muito bem! Vem pra Prince Car Veículos! Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL